1, 2, 3... Eu não posso viver separada de você E não posso esquecer a sua maneira de falar Mas eu não posso viver tão distante de você O 432 começou a mediados do ano 2014 A raiz de que todos pertenecemos a um ministério de música De a igreja, especificamente a igreja do Pinar Donde dá a misa ao padre 2.0, o padre Ronald Rivero Música Tengo marcado em meu peito todos os dias que o tempo não me deixou estar aqui Tengo uma fé que madura que vai comigo e me cura desde que te conheci Tengo uma fé perdida entre a sua sombra e a minha que não me deixou mentir Sou uma moneda na fonte, tu, meu deseo pendiente Tengo uma manhã constante e um acuarela esperando verte pintado de azul Tengo teu amor e tua sorte e um caminho e um caminho Tengo o amor do outro lado, tu és meu norte e meu sul Hoje eu vou ver te de novo, vou envolver me tua roupa Sosurra-me o seu silencio quando me veas chegar Hoje eu vou ver te de novo, vou alegrar tua tristeza E vamos fazer uma festa para que este amor cresça mais Tengo uma frase colgada entre minha boca e minha almohada Que me desnuda ante ti Tengo uma plaza e um povo que me acompanha de noite quando não estás junto a mim Tengo uma manhã constante e um acuarela esperando verte pintado de azul Tengo teu amor e tua sorte e um caminho e um caminho e um acuarela Tengo o mar do outro lado, tu és meu norte e meu sul Hoje eu vou ver te de novo, vou envolver me tua roupa Sosurra-me o seu silencio quando me veas chegar Hoje eu vou ver te de novo, vou alegrar tua tristeza E vamos fazer uma festa para que este amor cresça mais Hoje eu vou ver te de novo, vou envolver me tua roupa Sosurra-me o seu silencio quando me veas chegar Hoje eu vou ver te de novo, vou alegrar tua tristeza E vamos fazer uma festa para que este amor cresça mais E vamos fazer uma festa para que este amor Bom, há vários argumentos por o nome. O primeiro é a frequência em que vibra o universo. O segundo é a primeira afinação, antes do 440 estándar já conhecido. E a sua escritura fazemos com Q porque usamos em grupo um instrumento particular como é a quena. É como o plus do grupo. Eu mori separada de ti e não posso esquecer a sua maneira de falar, mas eu não posso viver tão distante de ti. Você é o ideal, somos a Alvarajal. Eu te preciso como o ar que respiro, como a horta no caminho, como a arena natural. Eu te preciso como o sinal das estrelas e o invierno do frio. Eu te preciso como o pétalo azul rosa, como os besos a sua boca e como o mar azul. Eu te preciso como o sinal do sal, mas eu te preciso como o sinal do sal, mas eu não estou comigo. E procuro saber que te esperas de mim, o que peda te dou para hacerte feliz. Mas eu não posso viver separada de ti. Você é o ideal, somos a Alvarajal. Eu te preciso como o ar que respiro, como a horta no caminho, como a arena natural. Eu te preciso como o sinal das estrelas e o invierno do frio. Eu te preciso como o pétalo azul rosa, como os besos a sua boca e como o mar azul. Eu te preciso como o mar azul rosa e como o mar azul rosa. Eu te preciso como o mar azul rosa e como o mar azul rosa. Eu te preciso como o mar azul rosa, como cor vas� eu te preciso como o mar azul rosa. Eu te necessito como pétalos e rosas, como besos a sua boca e como o mar Jesus Te necessito, todo esmero e passageiro se não está comigo Te necessito, te necessito Como o céu, as estrelas e o invierno, o frio Todo esmero e passageiro se não está comigo Bueno, sem dúvida, o maestro Huáscar Barrada, o maestro Ilan Chester, Frank Quintero O mesmo maestro Gustavo Dudamel Han formado parte do meu processo de formação E o processo de formação de cada um dos músicos de 432 Ela dormiu ao calor das massas E eu despertei querendo soñar Segundo tempo atrás, pensei em escreverle E nunca sortei as trampas do amor E aquele amor de música ligera Nada nos livra, nada mais que dar Não vou enviar cenizas de rosas E aquele amor de música ligera E aquele amor de música ligera Nada nos livra, nada mais que dar E aquele amor de música ligera Nada nos livra, nada mais que dar Nada nos livra, nada mais que dar E aquele amor de música ligera E aquele amor de música ligera E aquele amor de música ligera É um estilo algo fresco. Eu o definiria fresco como um estilo acústico mais latino, temos influência do pop, da rumba florenca, somos boleros, é algo muito diverso o estilo de nós. Mas poderia encerrar-se a que tudo o adaptamos ao nosso formato acústico. Música Tengo marcado en el pecho todos os dias que o tempo não me deixou estar aqui Música Tratamos de dar a gente algo distinto, ou seja, que não seja o mesmo que todos escuchen. Eu sei que é algo mais, que todo mundo diz o mesmo, que somos distintos, mas nós realmente tentamos mudar o estilo de uma canção. A flauta dá outro color ao grupo completo, também. E eu penso que isso é uma das coisas mais características que nos diferenciam dos outros grupos do mesmo formato. Música 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 Que vale mais A salvação de meu destino Que vale mais Se minha razão desorientada Ou esta canção desesperada Que vale mais Que vale mais Que vale mais Que a cela triste do caminho Que vale mais A salvação de meu destino Que vale mais Que vale mais Que vale mais Nada Comparable contigo Nada Como tus labios nocturnos E tus caricias Que vale mais 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 em vários lugares reconhecidos da cidade, então aí sempre coincidimos e podemos compartilhar com nossos companheiros, amigos e irmãos, também. Quando estás junto a mim, meu corpo começa a sentir muitas emoções que não se definem, uma vez mais. Quando te sinto chegar, como as olas do mar, me leva, me traes e me deixo levar, uma vez mais. É a sua pele e minha pele, é um magnetismo que nos une, só é química, química, só é química de seu corpo e meu corpo. Só é química, química de seu corpo, só química. Quando estás junto a mim, eu não sei o que dizer, abrazas meu corpo com mirar-me tão só assim, uma vez mais. E esta noite, sua hora, que te quisiera tocar, beber-me em tus aguas que me pueden salvar, ven a ofrar. E a sua pele e minha pele, é um magnetismo que nos une, só é química, química, só química de seu corpo e meu corpo, só é química, química. Só é química. Música Música Tu piel, ilmi piel, es un magnetismo que no suude, tu oles química, química, oh Sólo química de tu cuerpo y mi cuerpo sólo es química, química, oh Sólo química Química, química, oh, sólo química De tu cuerpo y mi cuerpo sólo es química, química, oh, sólo química Visualizarnos en un futuro. Bueno, espero podamos llegar a la gente, podamos avanzar un escalón más arriba, que nos escuchen, grabar nosotros algo. Porque hasta ahorita hacemos versiones de temas ya grabados y conocidos. Sería bueno visualizarnos un poco más allá. Y grabar nuestra producción, hacer algo nuestro que sea más, que nos identifique más. Como huella en el camino, como arena... Música Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Música Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón. Y que entre el cielo y tuyo me quedo con ti. Música Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. Música Y todavía preguntas si te quiero. Música Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos, pa' que pueda respirar. Música Y de tus ojos, que van regalando vida, y que me dejan sin salida. Música Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz, que te prefiero más que nada en este mundo. Música Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. Música Y todavía preguntas si te quiero. Música Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo. Música Que no me pasas por el pensamiento. Música Y todavía preguntas si te quiero. Música Música Y es que no ves, que toda mi vida tan solo depende de ti. Música Y te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. Música Y todavía preguntas si te quiero. Música 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 Y todavía preguntas si te quiero. Música Tu de que vas? Tu de que vas? Tu de que vas?